E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo comparativo Android. No vídeo de hoje temos dois aparelhos lançados em 2016, o Lenovo Vibe K5 e o Lenovo Vibe C2. Então vamos lá começar o nosso comparativo. Em rede, os dois aparelhos tem 4G, processador K5 sai na frente com o processador octa-core e o C2 fica com o processador 4-core atrás. Memória. Os dois tem memória de 16GB. Na parte do Android, o C2 sai na frente com o Android 6.0 contra o 5.1 do K5. Essa atualização para o 6 do K5 provavelmente deve estar vindo aí, né? Lenovo deve estar testando alguma coisa, não sei. Em tela, os dois tem tela de 5 polegadas, né? Filmagem do K5 é Full HD e a filmagem do C2 é RHD. Bom, voltando a respeito da atualização, deve estar sendo testada para não vir com bugs, né? Porque atualizar rápido e vir com bug é uma coisa bem onde se fazer. Aqui a gente está na parte básica. Vamos partir agora para a parte 2, deixando o básico, gente, agora, né? A gente fala de proteção de tela, câmeras e velocidade de download, tela e etc. Vamos lá, então. Proteção de tela. Infelizmente, o Lenovo não colocou Gorilla Glass nos dois aparelhos, né? A câmera frontal. Os dois tem uma câmera frontal de 5 megapixels. A traseira do K5 é de 13 contra 8 do C2, né? Velocidade de download. Ambos aparelhos têm 150 de download e 50 de upload. Tela. A tela do K5 é de 5 polegadas Full HD. Suporte a cartão de memória. Os dois aparelhos foram lançados em 2016, suportando apenas 32 GB de memória, né? Infelizmente, né? Pouco para quem pretende ficar com os dois por mais tempo. É... Peso. O C2 sai mais leve com apenas 139 gramas contra 142 gramas do seu irmão, o K5. Bom, aqui estamos na parte... Saímos do básico e agora a gente vai ir para o avançado. Então, vamos lá, pessoal. Aqui na parte avançada, pessoal, a gente tem... Chipset, CPU, GPU, memória RAM. O chipset do K5 é o Qualcomm Snapdragon 616, uma das melhores que tem. Contra aí o chipset MediaTek MT6735P do C2. Em CPU... Temos aí uma CPU... O CPU... Nossa, bugou. O K5 tem uma CPU octa-core com dois processadores. Como é que funciona, Valvo? Um processador mais potente é para tarefas pesadas e o mais fraco é para tarefas comuns. Contra o CPU de 1 GHz sai do... C2, quad-core e Cortex-A53, né? Ambos são Cortex. Só que o K5 tem dois, para tarefas básicas e tarefas pesadas. GPU. A GPU... Temos a Adreno 405 versus a Mali-T720 MP2. A pontuação das duas foram iguais, porque elas quase que se igualam em desempenho, estando com um bom processador, né? Memória RAM. O K5 está na frente com 2 GB, né? Contra aí 1 GB do C2, né? O K5 está mais para o intermediário Premium e o C2 para o intermediário básico. Seguindo aqui na parte de preços, bom, pessoal, temos aí o K5 no lance de R$ 799 até R$ 1.000. Logicamente, você pode achar ele a menos de R$ 799. Achar o C2 de R$ 479 a R$ 700. Achando o aparelho, por mais que esse valor já é um pouco abusado, né? Por exemplo, você achando o C2 por R$ 800, você já vale mais a pena comprar um K5. Mas qualquer um dos dois aparece uma ótima opção de compra. Só que você, sendo um usuário mais exigente, vá de K5 por ter 2 GB de RAM e não terá problemas com lentidão por um bom tempo, né? Fora tela Full HD, né? E a câmera traseira de R$ 13. Bom, em promoções também dá para a gente achar os aparelhos com um preço bem bacaninha aí, né? O K5, você pode achar por R$ 500, mais ou menos R$ 500. E o C2 aí por R$ 400, né? Mas, enfim, aquelas promoções bem loucas mesmo, estilo Black Flying. Então, pessoal, na parte 5 a gente vai destacar alguns recursos que os dois aparelhos têm superiores aos seus concorrentes, né? Mas não entre eles. É uma batalha entre eles, mas entre os concorrentes. Recursos extras. Tela Full HD, tecnologia Dolby, Atmos, acabamento metálico e V-Self. São os recursos extras encontrados no K5. Fora o LED de notificação, né? Um aparelho com esses recursos extras encontrados por R$ 900, vale a pena pegar. Já no nosso C2, por mais que ele seja básico, ele também tem alguns recursos extras que deixam à frente a sua concorrência, né? Que é o Miravision, que melhora o contraste, cor, brilho das suas imagens, né? Você vai sentir diferença em jogos, filmes, né? Com a imagem muito melhor. Carregamento rápido, né? Acho que isso também tem no K5. Bom, no C2 tem o carregamento rápido pelo preço que ele oferece. Muito bom mesmo. Vale a pena pegar. Caso você não queira ultrapassar o limite de R$ 700, já no quesito áudio, o C2 tem a tecnologia Wavers Max, o áudio, que também é como se fosse o Dolby, né? Mas, assim, não é perto daquilo, mas melhora muito sua experiência sonora. Desculpe um erro. E também ele tem o V-Selfie. Bom, pra fechar o nosso vídeo aí, temos a parte de somando a pontuação dos dois aparelhos, né? K5 no início, 7.0, depois 9.0, depois 5.5, mais 2.0, mais 6.0. Totalizando em 29.5. Vencedor do nosso vídeo de hoje, nosso comparativo. Contra aí, 6.5, 8.5, 4.0, mais 2.0, mais 6.0 do nosso C2. Então, pessoal, é isso aí. Nós fizemos um vídeo comparativo. Dá pra você ter noção de o que os dois aparelhos podem te oferecer, né? Quer tirar um pouco umas selfies, algumas selfies melhores, uma câmera com um ângulo maior de visão? K5, com poder de processamento, memória RAM a mais, né? Que é um smartphone básico, com bom armazenamento, câmeras que não deixam a desejar. Que carregue bem rápido. Com áudio e imagem boa. C2, uma ótima opção também de entrada, com preço aí de 700 reais, né? Então, pessoal, é isso aí. Vamos terminar o nosso vídeo por aqui. Falou, fique com Deus. Tchau.